Fui tagada pela Dora para responder à tag Under the Influence of Booktube. Pergunta número 1. Um excelente livro que leste através de uma recomendação de um booktuber e um livro que ias ler mas foste dissuadido por um booktuber. Ora, um livro que eu li recomendado pelo booktuber foi aqui... Aliás, até foi por uma recomendação da Dora, The Reader, do Bernard Schlink. Eu não sei se eu acho que ela recomendou mais o filme do que o livro, mas como eu não queria ver o filme sem ver ler o livro, eu li o livro e adorei. 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 E adorei. Se vai agradar toda a gente, muito provavelmente não. Mas, será que eu posso dizer que é o que eu gostei do livro sem ser spoiler? Eu gostei muito de uma das coisas que motivava a personagem feminina. Porque senti-me tocada com isso. Pronto. Não vou aprofundar mais. Se já viram o filme, se calhar sabem. Se leram o livro, sabem o que é que é. Depois, um livro que eu ia ler, mas foste dissuadido, não foi bem isso. Eu ia sendo quase dissuadido, mas ao mesmo tempo, com uma opinião sobre o livro, não era muito boa. Eu fiquei com a curiosidade para saber mais coisas sobre o livro e para ler e tirar as minhas próprias conclusões. Porque eu gosto de tirar temas. Gosto de tirar temas. Eu gosto de, mesmo quando alguém diz, ah, isto não é bom, não leio. Se eu tiver curiosidade e continuar com a curiosidade sobre o livro, eu gosto de ser eu a tirar as minhas próprias conclusões. E por isso mesmo é que eu acabei por ler The Truth About the Harry Carvered Affair, do Joel Dicker. Não acho que o livro seja assim, que o livro e o autor não sejam assim tão demoníacos. Que o livro podia ser melhor e que tinha potencial para ser melhor. Sim, sem dúvida. Mas também foi o primeiro livro do autor. Foi um grande best-seller. E se calhar chegou e fez com que o autor chegasse a sítios que, de outra maneira, não tinha chegado. Tem a grande vantagem de se ler muito bem. Para algumas pessoas, para outras não. Mas pronto, eu sou daquelas pessoas que está ali no meio. Deve ser das poucas. Depois, segunda pergunta. O booktube mudou a tua opinião sobre algum género em específico? E eu penso que não. Eu tenho opiniões muito bem formadas. Bem, bem formadas, estou a puxar o brasa à minha sardinha. Eu tenho opiniões. Se elas podem mudar, claro que podem mudar. Mas, especificamente sobre géneros, acho que não. Ainda não apareceu nada aqui completamente novo. Ou algo que eu dissesse que não lia. Porque eu leio-te tudo um pouco. Portanto, não há assim nada que me fez mudar a opinião. Fez-me, se calhar, explorar alguns géneros que eu ainda não tinha explorado. Por exemplo, True Crime, Crime Verdadeiro, que foi uma delas. Fez-me também começar a explorar mais não-ficção. Mas não me fez mudar a opinião. Porque são géneros que eu não posso dizer. Ai, eu gosto de não-ficção. Eu gosto de alguns livros de não-ficção. De mesma maneira que, se calhar, não vou dizer que gosto de toda a fantasia. Eu gosto de alguns livros de fantasia. Portanto, eu não posso dizer. Ai, este é o meu género favorito. A não ser que seja mais na onda do trailer e policial. Mais policial até que trailer. Mas eu também não li tudo. Portanto, não posso dizer que eu adoro tudo. Gosto de algumas coisas. Pergunta número 3. Que tempo dispendias no YouTube antes do Booktube? E que tempo dispendes atualmente? E quais ela por ela? Em termos de visualizar. Eu costumo dizer, eu passo horas a mais a ver YouTube. As minhas noites estão a ver YouTube. Não. Não só. E não só necessariamente isso. Mas é muito. Praticamente deixei de ver televisão. Está sempre ocupada por outras pessoas. Portanto, não vejo. Não vejo séries nem filmes. Por norma. Neste momento. Portanto, eu leio. E vejo YouTube. Se vejo só o Booktube? Não. Obviamente que não. Até porque eu sou muito seletiva naquilo que vejo no Booktube. Mas, que ocupo muito tempo, sim. Pergunta número 4. Quantos livros lias por mês antes do Booktube? E quantos lias agora? Eu não sei quantos livros é que lia, porque eu não registava. Eu descobri. Eu descobri o Goodreads em 2014. Eu aí registava os livros que lia no ano. Em 2014 registai. Em 2015 já estive um pouco mais atenta àquilo que lia. Mas não... Não há ponto de saber quantos livros é que lia por mês. E também depende dos meses. E continua a ser assim. Posso dizer. Ah, a média é isto. Mas, efetivamente, eu sei que leio todos os meses entre 5 a 8 livros, neste momento. Anteriormente. Depende das fases. Houve fases em que eram 3, houve fases em que eram os 5, na mesma. Mas há meses excepcionais em que eu leio, já li 14 ou 15 livros. Que é ridículo, mas... Quando eu digo ridículo, é ridículo porque eu sei que podia estar a fazer outras coisas. Não estou a julgar quem lê muito. Porque cada um sabe de si. Pronto. Estas coisas, às vezes, é preciso fazer estas ressalvas. Pergunta número 5. O Booktube alterou os teus hábitos de compra de livros? Se sim, estás satisfeito ou insatisfeito? Ora, eu comecei o Booktube... Vou fazer vídeos para o Booktube em 2016. Setembro de 2016. Mas, eu quando descobri, no final de 2014, o Awesome Book Books e o Book Depository, foi o inferno para a minha carteira. E o ano de 2015 e 2016, a Mafalda gastou, gastou, gastou e adquiriu muitos livros. Do qual eu não me arrependo. Nada. Mas, não foi necessariamente por ter um canal que eu comecei a comprar livros. Portanto, foi antes de ter um canal. Fui comprar livros porque eu encontrei sítios onde encontrava livros que andava a procurar há anos, que não conseguia encontrar em livrarias perto de mim. E que estavam a preços excepcionais. Encontrar um livro que eu quero muito ler a 4€, mesmo que seja em segunda mão, era absolutamente fantástico. Era um paraíso. Portanto, eu com 20€ comprar 4 ou 5 livros, é excelente. Sendo que isso era mais ou menos isso que eu lia por mês. Portanto, se fossem livros que eu queria mesmo ler, ou se fossem coleções que eu queria mesmo ter para, eventualmente, ler, ler, era uma boa maneira de adquirir vários livros por um preço que não era nenhum crime para a minha carteira. Neste momento, os meus hábitos estão um bocadinho diferentes porque, portanto, é preciso ter atenção que há responsabilidades. Como trabalhadora independente que eu sou, tenho que ter atenção que tenho responsabilidades, tenho coisas que tenho que ter atenção. Portanto, não posso gastar o meu dinheiro todo em livros. Também, o espaço começou a ficar bastante cheio e eu mesmo assim testava, pelo menos no ano passado, a ler muitos livros em formato e-book ou audiobook. O que não era muito inteligente da minha parte porque eu tinha aqui tantos livros que andava há anos, anos e mais anos à espera de os ter e não estava a ler. Então, eu comecei a ficar um bocadinho chateada comigo própria por não estar a fazer. E isso é assim, comprar livros para os ter nas tantes não é algo que, no geral, me preocupe. Não me faz stress ter as tantes cheias e não ter livro, não ter lido mais de 300 livros. Sim, a minha TBR deve me dar a rondar por mais do que isso. Se nem for aos livros dos meus pais, portanto, aí então a escala rebenta e não é algo que me preocupa. No entanto, havia aqueles livros que eu tinha mesmo imensa vontade de os ler, mas depois de os ter parece que essa vontade desapareceu. E eu não estava satisfeita com isso. Portanto, este ano quis mudar essas coisas e também quis mudar os meus hábitos de compra e realmente mudei bastante. Tenho comprado menos e tenho feito aquilo que eu fazia há alguns anos que era Ah, eu quero muito este livro. Ok, então ele vai para a wishlist, seja ela onde estiver, porque eu tenho também espalhadas por todos os sítios e mais algum. Porque eu sei que se comprar o livro eu não o vou ler agora. Se eu souber que vou ler agora, ou faz parte de algum projeto, alguma coisa que eu queira participar, é uma coisa. Se não for isso, então o livro pode esperar. Porque se foi um livro que saiu há pouco tempo, daqui a uns tempos existe em segunda mão, a um preço mais simpático. Se foi um livro mais antigo, ele não vai fugir. A não ser que seja assim uma edição muito especial, ele não vai fugir. Portanto, eu não preciso de o ter já. Por isso mesmo, acabei por mudar um bocadinho as minhas maneiras de estar, de estar não de uma maneira tão consumista e tentar estar realmente a ler livros que eu queria ler. Mas que eu já tenho. Porque eu comprei muita coisa que eu queria ler e que eu queria colecionar. Porque se pode dizer mesmo que é colecionar. E não me arrependo de ter as estantes cheias. Eu gosto de ter as minhas estantes cheias. Gosto de mexer nas estantes, estar a mudar as coisas de sítio, estar a explorar os livros. Mas não quer dizer que eu preciso de ler o livro já ou hoje à manhã. O correr. Há livros que eu gosto de os deixar. E quando me apetecer ler, leio. E acho que me estendi mais nesta resposta. Pergunta número 6. Alguma review fez com que mudasses de opinião sobre um livro que tenhas lido? Até agora, não. Podem-me fazer pensar duas vezes. Mas até agora, não. Às vezes que me faz pensar duas vezes. É, por exemplo, pessoas que adoram livros... Fantasias, especialmente, young adult. Em particular, um que eu li da Laini Taylor. Que eu, agora não me recordo qual é o nome. É o primeiro de uma trilogia. Que há pessoas que dizem O livro é tão bom, é fantástico. Eu li o livro. Senti-me enganada pela autora. Porque a premissa que estava cá fora não era aquela que depois o livro entregou. E, aliás, ontem... Portanto, ontem, quando... O dia anterior que eu estava a gravar Acabei por mudar a pontuação desse livro. Eu tinha, inicialmente, usado 4 estrelas Mas eu penso que seriam 3 estrelas e meia. E agora acabei por pôr 3 estrelas. Porque eu não tenho a paixão por aquele livro Ou por aquela história que outras pessoas têm. E eu não continuei a ler na autora o segundo livro. E acho que nunca vou continuar aquela série. Porque é que ele prometeu uma coisa e entregou-me outra. E eu senti-me enganada. Não é que nada seja assim tão dramático como eu estou a fazer, mas... Pronto. Por isso é que eu às vezes chego assim um bocadinho pé atrás Com alguns livros de fantasia. Em particular. Young adult. 7. Existem alguns vídeos que tenhas resolvido fazer Ou ganhado vontade de fazer Porque te sentiste influenciado por um booktuber? Mais no início. Neste momento, não tanto. Por acaso, haviam uns vídeos que eu gostava de fazer Mas iria ser bastante estúpido estar a fazê-los. Já chego lá. Não é que eu às vezes não me sinta influenciada por alguns... Por alguns booktubers. Seja nacionais ou internacionais. Mas, no geral, gosto de manter nas minhas ideias. Não sei. Pode ser defeito. Há uma série que eu gosto muito Que foi a Books Anulala Que fez o ano passado Que ela tinha... Que ia ver os bookhalls antigos E que a Dora agora também faz Que ia ir ver os bookhalls antigos E ver o que é que ela já leu ou não leu Olha, eu sei que os meus bookhalls eram muito grandes E eu sei que não li a meu parte dos livros Portanto, não ia ser nada divertido Nem para mim, nem para quem está a ver Porque a minha parte das vezes é... Não 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 Ou são livros de séries E eu li um livro ou dois E não continuei mais a série Porque eu gosto de ler séries de maneira bastante lenta Porque isso... Eu não acho que isso é interessante Mas é talvez um dos vídeos que eu já tive mais vontade de... Tive vontade de fazer Mas ao mesmo tempo disse que iria ser... Disse a mim própria que iria ser infrutífero Mas... Outros vídeos que me tenha sentido inspirada Não vou ver assim mais nada assim de cabeça 8 Que pressões sentes relativamente? Há quantidade de livros que lias por causa do canal? Esta pergunta não é para mim, certo? Eu leio muito Leio demais, às vezes Neste momento não estou a ler tanto quanto o meu potencial Porque como andei a fazer muitas mudanças na minha vida Em particular na área de desporto E até mesmo na alimentação Isso teve algumas repercussões na minha maneira de estar E até mesmo no tempo que eu comecei a fazer outras coisas nesse tempo Quando não posso estar a ler Isto é perfeitamente normal Ou às vezes estou cansada demais Para sequer abrir um livro Já não sei quando é que foi a última vez que acabei um livro Já foi há muito tempo Se calhar Por isso mesmo não... Mas não sinto pressão nenhuma Não sinto pressão No modo geral não sinto Porque ler 3 livros, 4 ou 5 livros Eu falei menos de 5 ou 6 livros Eu leio sempre bastante Portanto não sinto essa pressão Porque leio naturalmente Portanto não... Não tenho mais nada para dizer 9. De que maneira sentes que a parte social do Booktube influenciou as tuas leituras? Pensas nos livros de maneira diferente? Talvez o que tenha feito é ter fases em que estou mais obcecada por livros É um escape, como outra coisa qualquer Nem sempre é o mais saudável Porque às vezes estar obcecada com livros faz com que eu compre livros Quando não necessariamente perdi-se deles Mas... Mas não, não sinto... Acho que não me sinto... Como é que é? Se penso nos livros de maneira diferente Eu acho que não Lá está, posso pensar mais em livros do que há uns tempos atrás Mas eu passei de uma fase Da minha vida em que praticamente já não lia grande coisa Lia pouco ou lia sempre a mesma coisa Para voltar a ler uma diversidade de livros que já não lia há muito tempo Para poder ter acesso a livros de uma maneira que já não tinha há algum tempo Portanto, abriu-se um leque muito grande de leituras Que eu não me sinto dependente do Booktube Para chegar a esses livros Porque eu já tinha chegado a eles antes Não me sinto dependente do Booktube Para ter uma opinião ou para ler um livro diferente Às vezes gostava de estar a ler o que as outras pessoas estão a ler Mas às vezes também me chateia estar a ver Cinco mil pessoas a falar sobre o mesmo livro Porque, no entanto, já disseram tanto Que eu já nem quero ler o livro Mas pronto Acho que isto responde mais ou menos Aquilo que eu queria responder Dez Que influência esperas que o teu canal tenha na comunidade do Booktube Ou em pessoas que estão a pensar em começar Ok, primeira parte Que influência é que eu espero que o meu canal tenha na comunidade do Booktube Que não é preciso lerem as mesmas coisas que as outras pessoas estão a ler Para ter um canal do Booktube Cada um há espaço para todos Há espaço para ler de tudo Seja o que for Banda desenhada Ficção científica Fantasia Fantasia urbana Literatura erótica Não há ninguém a falar nisso Parece que todos têm vergonha Também não é uma coisa que eu leio muito Pelo menos neste momento Mas já li Clássicos Não clássicos Não ficção Há espaço para tudo E eu acho que o que é interessante é a pessoa também trazer algo diferente Pronto, não precisamos de mais carneiros Ok Como é que eu posso influenciar pessoas que estão a pensar em começar? Isto aqui já pode demorar um bocadinho mais tempo Não precisam de ter uma grande câmera Quando começam Eu acho que é mais importante começarem do que pensarem nas questões técnicas Eu comecei com uma câmera que tinha na altura O som não era muito bom A imagem não era de melhor qualidade Porque eu não era uma máquina que tinha mais de 10 anos Mas era aquilo que eu tinha na altura E foi com aquilo que eu comecei Não me deixei que isso parasse a vontade que eu tinha de começar um canal Depois lentamente comecei a mudar Prestaram-me uma câmera Depois entretanto comprei a câmera que tenho neste momento Mas não deixem as partes técnicas Deixar-vos de começar Até porque Acho que o importante é Vocês Falarem sobre livros E lerem Ou falarem de livros que já leram Do que mais a parte técnica Da coisa Claro que ajuda a ter uma Pelo menos um bom som Se conseguirem filmar com luz natural Porreiro Se só conseguirem filmar à noite Tentem ter luz Mas não luz Assim tipo Como eu agora estou quase branca Portar Na direcção da luz Tentem ter uma luz mais difusa Já está Isto é coisas técnicas Não interessa Se conseguirem ter Por exemplo As primeiras câmeras com que eu gravei Não tinham Eu não podia ver quando estava a filmar Nesta posso E é por acaso É mesmo na direcção da Da lente O que é ótimo O que significa que Muitas vezes quando eu estou a falar Estou a falar diretamente Para quem me está a ouvir E isso é muito importante Porque vocês estão a criar um ponto de empatia Com as pessoas que vos estão a ouvir Só que eu tenho Tenho tendência a devagar E olhar para tudo e mais alguma coisa Portanto é muito fácil Vocês verem melhor Falem Olha para ali Olha para ali Olha para ali Que nem sempre é o melhor Falem alto Que é algo que eu não faço Tentem falar o mais claro possível Dicção 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 Se não gostarem do vosso primeiro vídeo Não o publiquem Eu por acaso publiquei Porque não tenho Não tenho esse filtro Prefiro Tentar que os meus vídeos Sejam uma Verburreia Com poucos cortes Normalmente tenho que gostar Os silêncios Porque eu falo com muitos silêncios Já é A minha maneira De De estar é essa E às vezes também repito As O que é que eu estou a fazer agora? É isso mesmo Não façam Prendam comigo Não façam Às vezes não é fácil Eu pessoalmente sinto que não preciso de guiões Prefiro Se achar necessário Criar um esquema do que é que vou querer falar Ou Tirar apontamentos Pequenas coisas Por exemplo Datas Que eu sou péssima a lembrar-me de datas Ou Lembrar-me da ordem cronológica Alguma coisa Mas tirando isso Gosto de falar para a câmera Como se estivesse a conversar com alguém Portanto Improvisado Saia aquilo que sai Se sair mal Paciência Desde duas uma Ou paro E volto a dizer aquilo que queria dizer Mas da maneira como eu queria dizer Ou da maneira correta Ou então Segue para a frente Porque Assim A não ser que seja algo A não ser que seja algo Que possam realmente retificar Como é que vou explicar Imaginem Que dizem Mal uma palavra Ou retificam logo Ou então andem para a frente E continuem O raciocínio Que estavam a dizer Se não gostam de fazer isso Parem Façam silêncio E recomecem Vocês vão agradecer A vocês próprias Ou vocês próprios No futuro Porque quando estiverem a editar o vídeo É muito mais fácil Cortar quando há silêncio Do que quando há som 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 E vocês não sabem de gostar Também se não forem nenhum génios a editar Também não há problema nenhum Não é isso Não deixem que seja isso Que vocês pensam de começar um canal Seja ele sobre livros Ou sobre outra coisa qualquer Porque Se vocês realmente conseguirem Fazer a estrutura de um vídeo Do início ao fim De verborreia Vocês praticamente quase não precisam de editar Ok? Eu não posso lembrar assim de mais nada Se têm Se se sentem inseguros A comunidade do Booktube é muito Por norma É muito respeitosa E não Não faz grandes Grandes Maus comentários Nós estamos aqui para discutir livros Não estamos aqui para discutir Merdas Ou aparência de alguém E se vocês são dessas pessoas Que gostam de discutir as aparências das pessoas Então acho que estão na comunidade errada Mas pronto Mas isso já é Já é uma questão de opinião Há pessoas que não gostam de fazer opiniões Ou que têm receio de fazer opiniões É assim Eu sou uma pessoa que não faço muitas vezes opinião Porque Desde duas uma Eu tenho dois modos de fazer opinião Ou não vos conto nada E digo apenas que gostei Que eu acho que é uma maneira estúpida de fazer opiniões E por isso mesmo Não as faço muitas vezes Ou então Eu tenho que analisar o livro Por demais The Truth About The Hairy Covered Affair Que eu analisei Quase como se estivesse a estudar o livro Foi demais Se calhar Mas Pronto Acho que é Ou seja Se vocês querem fazer opiniões Sem spoiler É muito difícil Mas é possível E há muita gente que faz É uma questão de Saber onde parar É uma questão de se testarem É uma questão de Testarem os limites também com as pessoas que vos estão a ver Do que é que O que é que elas consideram spoiler ou não Porque cada um tem limites diferentes Os meus limites não são os iguais aos vossos Aliás os meus limites de spoiler são muito Muito baixos Tenho que me controlar muito para não vos contar a história toda dos livros Ou pelo menos as partes que eu gosto mais Exatamente por causa disso Já spoilai livros de pessoas Em lives Porque aí não tenho parte de editar em que posso cortar A precaria que já disse Vou só terminar por dizer isto A grande vantagem de vocês estarem a falar com uma câmera É que ninguém vos está a ver No momento Portanto se têm medo de falar em público Esta é a maneira ideal para vocês treinarem Porque vocês estão a falar com vocês próprios Não está mais ninguém no sítio onde vocês estão Em princípio Ah eu dizia que se vocês conseguirem Isto como a minha câmera interrompe eu vou me esquecer Se vocês não têm uma máquina com viewfinder Que é aquela janelinha Tentem pôr um espelho Atrás Da máquina Que esteja mais ou menos na direção daquilo que vocês estão a gravar Para vocês terem uma noção De como é que estão enquadrados na câmera Eu não tenho muito cuidado com enquadramentos Na parte das vezes E às vezes também não tenho cuidado com a luz Mas se estão preocupados com esse género de coisas Metam um espelho Pode ser daqueles espelhos pequeninos de bolso Ou o maior se tiverem Porque vai ajudar-vos a ver Enquanto estão a gravar o que é que estão a fazer Até mesmo se estão a ver se Ok, se estão a pôr o livro no sítio certo Onde as pessoas conseguem ver a capa Ou se não há muitos reflexos Por exemplo, se estiver a mostrar o livro assim Vocês não veem nada Se estiver a mostrar assim Vocês já veem Se estiver assim que está a escuro demais Ok, são estes pequenos detalhes Que nunca existem Se são importantes para começar Não Mas que ficam bem Pronto A melhor maneira de perderem medos A melhor maneira de perderem temas É a experimentarem Sentam-se em frente à câmera Gravem um vídeo E experimentem Se publicarem algum vídeo Falem Ou mesmo antes de começarem a publicar vídeos Não se esqueçam de interagir com outras pessoas Da comunidade Eu Nos últimos tempos tenho descoberto vários canais Em que as pessoas têm Dois ou três vídeos Mas são pessoas que normalmente não comentam E portanto é normal que a comunidade nem saiba Que vocês existam Portanto falem com as outras pessoas Não façam aquela coisa de Ah eu também tenho um canal Mesmo se Não façam só como se fosse spam Ok Portanto Vocês podem divulgar o vosso canal Do género Olha eu gostei muito desse vídeo Também já li esse livro Falar sobre aquilo que a pessoa falou No vídeo em questão Que vocês estão a comentar E depois podem terminar Eu também tenho um canal Se gostar de visitar Ou Qualquer coisa assim Mas não façam disso spam Porque isso é feio Mas se interagirem com Com as pessoas Com outras pessoas da comunidade Normalmente têm retorno Ok Porque é assim A maior parte das pessoas da comunidade Não se conheciam antes Foi a interação Entre os vídeos E na secção dos comentários E depois Posteriormente Noutras redes sociais Que fazem com que as pessoas Criam laços Umas com as outras Mas também não é de um dia para o outro Ok Pronto Ficam com isso na cabeça Eu não sei quem é que foi Tagado para responder A esta teatro Vamos fazer assim Eu não vou dizer no vídeo Quem é que eu vou tagar Mas vou deixar na descrição Logo nas primeiras linhas Quem é que eu taguei Por isso Vais na descrição Até ao próximo vídeo Tchau